O ciclone Catarina arrasou a segunda etapa do circuito gaúcho de Bode Borja em 2006, realizada em Tramadaí no último sábado, dia 8 de julho. A equipe B2BR foi o grande destaque da competição, fazendo dobradinha na categoria Open masculino e vencendo também a categoria Open feminino. Um verdadeiro dia de verão e pleno inverno. O mar apresentou boas condições, com ondas variando de meio a um metro. Éder Luciano, catarinense de Itapema, liderou todas as fases da competição e venceu a categoria principal, a Open, assumindo a liderança isolada do circuito. Ele, que é o atual campeão do estado e também vice-campeão europeu, impressionou a todos com uma performance muito radical e fluida. Rodrigo Monte completou a dobradinha no pódio, numa final muito técnica e prevaleceu a experiência da equipe B2BR sobre os novatos. Música 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 Checo foi o vencedor. Uma reunião entre os atletas profissionais decidiu que o circuito profissional será separado do circuito amador, visando a evolução técnica e profissionalismo da categoria.